Fala menininho, fala menininha, mais uma dica para o Enem, minério de ferro, um dos nossos principais commodities de exportação, principalmente para a China. A China é o maior produtor e compra de nós. Cara, sabe qual é o problema? Que nós não vendemos o minério de ferro beneficiado, transformado em aço. Isso agregaria valor, o nosso PIB poderia crescer, investir em outros setores, mas não. Então enviamos para a China e para outros países o minério de ferro ainda in natura. As três principais áreas de produção são maciço do Orucum, ainda pouco explorado, localizado no Mato Grosso, Serra dos Carajás, onde nós exportamos para outros países, principalmente para a China e para o Japão, e também o quadrilátero ferrífero na região de Minas Gerais, onde nós abastecemos as siderúrgicas do sudeste, que alimentam as nossas indústrias localizadas no Vale do Paraíba, na Grande São Paulo, na Grande Curitiba, na Grande Porto Alegre, na indústria de bens de produção durável. Cara, vem comigo, cara, uma dica show de bola, minério de ferro para o Enem. Fui.